Vocês lembram daquele pedido do Paulo Souza quando veio treinar o Flamengo? É, um telão, ele pediu um telão e a diretoria do Flamengo acatou esse pedido e conseguiu esse telão ali e colocou ali no campo de treinamento pra que ele viesse, né, dar instruções aos jogadores no telão, né? E por onde anda este telão? Pois bem, cara, o corte que eu vou trazer aqui pra vocês é uma live que o João Gomes fez nesta madrugada. Falou de vários assuntos, de várias coisas sobre o Flamengo. E o mesmo falou sobre o telão. Será que este telão está sendo usado pelo Dorival Júnior? Está sendo usado com o elenco do Flamengo? Pois bem, eu vou trazer isso aqui pra você e muito mais sobre o João Gomes neste corte. Já, já, vou colocar aqui pra vocês. Mas antes, deixa eu falar do nosso parceiraço aqui de canal, que é a OneFootball. Bom, se você ainda não tem instalado a OneFootball em seu celular, já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Você clica e instale agora em seu smartphone o aplicativo OneFootball. Olha só, na OneFootball você confere, cara, tudo sobre o Flamengo. Notícias diárias, escalação, gols, pré-jogo, durante o jogo, pós-jogos, jogos do Flamengo. Inclusive jogos em tempo real, ao vivo você acompanha na OneFootball. Você acompanha também tudo sobre o futebol nacional, futebol internacional. Os melhores campeonatos do mundo tem na OneFootball, então não perca tempo. Já desce aqui embaixo, no primeiro link na descrição deste vídeo. Você clica e no comentário fixado também. Você clica e instale agora em seu smartphone o aplicativo OneFootball. É de graça, não custa nada e roda em Android e iOS. Bom, deixa eu convidar também você aqui que é novo aqui no canal para se inscrever, beleza? Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Fala o seguinte, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral para a gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também que é muito importante, senta o dedo no like. Pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Bom, então segura aí. Olha só, essa live imperdível do João Gomes, o nosso cracaço do Flamengo, onde o mesmo falou muita coisa e ele, cara, falou sobre o telão. Aquele telão que o Paulo Souza pediu quando era treinador do Flamengo. Por onde anda este telão? Bom, o João Gomes vai te falar. João, você sente mais vontade jogando de primeiro rolante ou saindo um pouco mais de segundo nesse esquema de lasango? Para mim, tanto faz. Eu estou bem habituado a jogar nas duas posições e não tenho essa preferência, não. Mas tem gente que tem preferência e não tem. O que você acha do Duqueiroz do Corinthians? Crack, pô. Gente, joga muito, joga muito. Futuro brilhante. Assim como do Danilo, assim como do André. Bruno Henrique faz falta. Bruno Henrique é crack, né? A gente nem tem que entrar nesse assunto. Tanto no campo quanto no dia a dia. Jogaria no gol? Sim. Claro. Você é amigo do Danilo do Palmeiras? Sim. A gente foi para a Seleção Brasileira juntos. E se fala até hoje, eu tenho duas camisas dele. Sempre quando eu jogo contra o Palmeiras, eu tenho a camisa dele. É muita pressão jogar no Maracolotada. É mais prazeroso do que tensão, do que pressão. Você acha que você é um dos jogadores titulares absolutos do Flamengo? Claro que não. Ninguém é titular absoluto. No meu time, só rascarretos. Estou brincando. Ninguém. Tem muita resenha fora de campo? Não. Algum moleque da base te chama muita atenção? Não, porque eu estou com dificuldade de ver jogos do moleque da base. Qual é o maior momento da sua carreira? Ah, sem dúvidas, jogar com o Maracolotada. Sempre foi meu sonho. Desde pequeno, desde pequeno. Está cansado, bro? Não. Não estou cansado. Nem um pouco, cara. Eu estou inteiro. Como eu arrasco no dia a dia. É mais resenha, é mais fechado. É mais resenha, pô. Todo mundo do Flamengo é resenha. Você mora sozinho? Não. Você é fera, meu craque. O que você acha do Vitor Hugo? Craque. Futuro brilhante. Tem que continuar assim. Já realizou muitos sonhos? Poucos, poucos, poucos. De fase boa. Como você lida com a responsabilidade no meio de campo? Trabalhando, né? E estamos preparados. Tem sonho de jogar em outro país? Tenho. Meu sonho é jogar a Premier League. Premier League é um campeonato. Qual clube europeu você sonha jogar? Não sei. Se espelhou no Cuejá? Sim. Sim, ele é uma referência. Almeja a seleção esse ano? Depende. Se eu continuar jogando. Está ansioso para uma possível final? Sim. Quem entrou aí? O Davi. Davizão, meu paizão. O cara que dá conselho. O cara que faz a gente melhorar. O cara que traz conhecimento para a gente. Um líder, um líder. Experienciado. Como é jogar no Flamengo? Realizar um sonho todo dia. Essa é a verdade. Não tem como dormir, mano. Tomei cafeína. Por isso que eu não gosto de tomar cafeína no jogo, mano. Eu fico muito aceso, cara. O Davi abraça a base toda, sim. Ele dá conselho para a gente. Realmente faz... Nós elevarmos... 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 Elevarmos nosso ritmo. Nosso nível, aliás. Ele faz a gente crescer... No futebol e na vida também, né? Que é muito importante. Manda um salve. Como são os treinos e a convivência do elenco? Maravilhosamente, bem. Tudo é bom quando está ganhando, cara. Impressionante. Na régua, né? Na régua, né? Sempre. Aí, vou até... Printar isso aqui. Para eu... Mandar para o meu barbeiro. Ele vai ficar todo bobo. Sente falta do Andres? Muito. É um dos caras mais... Que tem uma energia melhor que eu já conheci. O cara é sempre alto astral. Sempre feliz. Sempre risonho. E é um craque, né? Também. Dentro de campo. Espero um dia jogar com ele. Davi Luiz Calvo. Tropa do Calvo. O Dorival usa telão no Ninho? Sim. Mas, pô. Ele quer usar quando está sol. Sol de 40 graus. Que usa telão. Ah, tem muita seleção boa. Muita seleção boa. Inglaterra. França. Você sabe que vai ser o preferido, né? Obrigado. Obrigado, família. O que a Beto Ribeiro fez para o cabelo crescer? Estou precisando. É melhor calvo, mano. Deixa o cabelo crescer, não. Calvo é mais estilo. Bombe é brabo, dormindo. Bom, eu fui para a seleção com Yuri Alberto, Mantuan, Danilo, Verão, Luiz Henrique. Olha essa seleção, mano. Kelvin, que está no Atlético Paranaense. Muita gente. Já, já, que está no Cruzeiro. Qual time você acha que é difícil jogar contra? Todos? Todos difíceis. Que, então, ficou no calvo aonde? Aonde ficou no calvo? Aonde? Tem que botar o Boca na laje. O Boca. O Boca é brabo. Boca de zero niner. João, qual conselho você daria para os mulheres que estão começando agora no futebol? Um conselho que eu dou é eu nunca desistir. Que as pessoas vão falar que você não tem capacidade. Que você não vai conseguir. Já aconteceu muito comigo. Eu sempre fui o último da fila, né? Eu sempre fui muito desacreditado das pessoas. As pessoas não acreditavam em mim. Mas só que eu e a minha família sempre acreditou. E por isso que eu estou aqui. Porque as pessoas falam e falam e vão. O único ruim é se você deixar entrar na sua cabeça. Mas mente blindada, mente de águia. Qual o seu maior objetivo esse ano? Ser campeão da Libertadores. João, por que você usa o número 85? Não tem um motivo. Eu subi da base. Me deram esse número. Eu não escolhi. E tá tentado. O fato de você ter crescido na base. Isso te deixa acostumado com um profissional? E foi algo novo para você? Então, eu sempre joguei a base toda no Flamengo. Isso pode ter me ajudado. Eu acho que ajudou. Sempre acostumado em momentos de pressão. Sempre acostumado em propor o jogo. Que o Flamengo tem por característica propor o jogo. E é isso. Sempre fui acostumado a jogar em time grande como o Flamengo. Pode ser que me ajudou, sim. Tenho certeza. Pode ser, não. Tenho certeza que me ajudou. Já tô acostumado. 13 anos. 35 era do Diego, eu sei. 35 era do Diego antes de mim. Como é jogar na base? Bom, responsabilidade. Você vai para a Europa no final dessa temporada? Eu não sei. Não sei. Não sei. Tipo assim, eu não tenho nem como falar em encerrar minha carreira. Tô começando ainda. Mas é um bom começo. O Dorival está usando o telão, meu amigo. Eu pensei que esse telão tinha sido colocado por escanteio. Mas o Dorival está usando o telão. E está usando muito bem. Porque o time tá voando. Enfim. O Paulo Souza, infelizmente, foi muito mal no Flamengo. Não deu jeito no time do Flamengo. O telão não serviu pra nada. Mas tá aí sendo usado agora pelo Dorival Júnior, que tá voando com o mais querido do Brasil. Bom, comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.